As pessoas estão usando em laboratório o vírus da Zika para combater o câncer. Olha que coisa curiosa, quem ia imaginar que um vírus pudesse ajudar a gente a combater o câncer. E qual foi a esperteza, qual foi a visão daquele pesquisador que descobriu isso? Ele via que, todo mundo sabe que o vírus da Zika causa microcefalia em feto, em criança que está no útero. E ele pensou, será que esse vírus não está atacando uma célula cerebral que está multiplicando rapidamente? Porque a célula cerebral da criança se multiplica rapidamente, porque está crescendo, obviamente, no útero. E o tumor cerebral, ele talvez tenha essa mesma propriedade de crescer rapidamente. Ele tem essa propriedade de crescer rapidamente. Será que o vírus não vai infectar preferencialmente essa célula? E realmente infecta. O vírus da Zika, ele infecta mais frequentemente a célula cancerígena. E eu imagino que ele vai ser usado no futuro, ou uma variação dele, para tratar pessoas que tenham tumor cerebral. Isso abre uma possibilidade de tratamentos infinito. Infinito não digo, mas assim, grande. Por que a gente pode fazer? O vírus é uma cápsula, é como se fosse um pacotinho com DNA dentro. Ele fora da célula não tem nenhuma função. Aquele pacote vai se ligar na célula e vai injetar o que tem dentro dele, daquele pacote, para dentro da célula. É assim que o vírus infecta uma célula humana. Ele se liga na célula e joga o DNA dele para dentro da célula humana. E aí o DNA do vírus começa a funcionar. Então o que a gente pode fazer, em teoria? Botar um remédio dentro do vírus. Tira o DNA do vírus, bota um remédio. Na hora que ele liga na célula, ele joga um remédio para dentro da célula cancerígena. Isso pode ser uma coisa super interessante. Outra coisa. O vírus, quando ele penetra na célula, ele faz a célula ficar mais visível para o sistema imunológico. O nosso corpo, ele foi preparado para combater vírus e bactéria, né? Mais do que para combater câncer. Então se você botar um vírus dentro de uma célula cancerígena, talvez aquilo ali faça ele ficar mais visível para uma célula imunológica, de achar onde está o tumor. Então é uma possibilidade interessante ali. Eu achei bem legal isso. Estou olhando com bons olhos. Se isso for verdadeiro, se for validado, a gente vai ter muita coisa para o futuro. Vai abrir uma outra avenida de desenvolvimento de medicamentos, que pode ser uma coisa bastante importante. Bom, Tchau.